Capítulo 9 Ansiedade ao extremo Enquanto isso, em casa, Luana se mantinha ansiosa para ouvir as histórias que Jennifer traria daquela noite e tentava não dormir, enquanto Jennifer não chegasse em casa Para não pegar no sono, Luana pegou seu diário e escreveu tudo como ela ajudou Jennifer a se arrumar para encarar os problemas de frente Parecia que o tempo não passava para Luana, enquanto que para Jennifer o tempo estava voando e ela ainda nem havia conseguido chegar perto do Levi, que era o seu alvo para causar ciúmes em Amendoim O som começou na casa do Laércio e cada um buscou um par para dançar Ao som de Splish Splash de Roberto Carlos, Amendoim começou a se exibir com a Margot Estava muito engraçado, pois para a moça conseguir passar por entre o braço de Amendoim na hora de fazer a volta na dança, ela precisava baixar e Amendoim ficava nas pontas dos pés Jennifer nessa hora desejou ser uma avestruz para pôr a cabeça num buraco E queria rir muito E começou a viajar nas ideias Imaginou como seria bom se fosse invisível Para ver tudo aquilo que estava acontecendo Continuou no seu canto Afinal, ninguém a tinha tirado para dançar Laércio passou perto de Jennifer, mas ficou meio receoso, pois o Amendoim, até onde ele sabia, era o namorado de Jennifer Por isso, preferiu não se arriscar E se a noiva do Laércio também sonhasse que ele tinha tirado alguém para dançar, possivelmente terminaria o noivado Nesse dia, a noiva de Laércio não pôde comparecer à festa porque estava com visita hospedada na casa dos seus pais Já o Antônio, o filho do dono da quitanda, estava de olho na Rosinha, filha do padeiro E logo começou a dançar agarradinho com a moça Lourenço estava arrumando as cervejas na geladeira Assim que terminou, chamou Margarida para dançar Alguns amigos mais próximos sabiam que Lourenço e Margarida marcavam encontros secretos Eles queriam se ver mais vezes e não apenas nos dias designados pela família da moça Os pais de Lourenço nem imaginavam que o filho estivesse saindo com alguém E os pais de Margarida ficavam pressionando a filha para levar o rapaz para eles conhecerem Quando ela perguntava a Lourenço, ele dizia que em breve a pediria em namoro Os pais de Lourenço eram muito exigentes em relação aos estudos do filho E queria que ele se empenhasse para seguir uma carreira de sucesso Possivelmente não gostariam de saber que o filho estava namorando Jennifer estava a ponto de explodir Toda sem jeito, já pensava em ir embora Ainda sentada no sofá, via Levi dando umas olhadinhas para ela Ele ajudava o pai de Laércia a arrumar as caixas de som em cima da geladeira Ai que aflição que Jennifer estava sentindo ao ver aquela Margot desfilando para lá e para cá com amendoim Como se ele fosse um troféu Agora colocaram a música Satisfaction de Rolling Stones A turma foi a loucura Jennifer estava se sentindo bem em relação ao seu figurino Mas pensou que seria melhor dar uma chegadinha ao banheiro Para ver se ela estava com tudo em ordem Ela não estava acostumada a usar rímel E de vez em quando levava a mão ao olho Capítulo 10 Pelo jeito, ficarei plantada no sofá Jennifer pensou Será que eu estou igual um guaxinim? Será que a maquiagem está borrada? Levantou-se para conferir Enquanto se dirigia ao banheiro, notou Que talvez o Levi não atirasse para dançar Por estar ajudando nos últimos preparativos da festa Mas que provavelmente logo estaria livre E a convidaria Quando passou para o outro lado da casa Para chegar ao banheiro Encontrou o amendoim dançando com a Margot Próximo da lavanderia da casa Pois nessa parte da casa tinha um espaço muito amplo E assim que ele viu Jennifer se aproximando Deu um beijo bem demorado em Margot Neste momento o sangue de Jennifer ferveu E ela sentiu um calor imenso Tomando conta de todo o seu rosto E pensou Agora minha maquiagem derreteu de vez Como sou trouxa Só estou passando nervoso O melhor é eu me despedir das meninas Do Laércio E sair de fininho Ao invés de eu dar um troco no amendoim Ele que está acabando comigo Ao chegar ao banheiro Apenas retocou o batom Já estava fraco De tanto ela pressionar E lamber os lábios de nervoso Saiu Mas resolveu voltar rapidamente para o banheiro Respirou novamente fundo Para não chorar Contou até 10 Olhou para o espelho E deu um lindo sorriso E falou para si mesma Vamos lá garota Você não nasceu para perder E agora Você vai sair deste banheiro E mostrar para todo mundo E em especial Para o Sem Noção do Amendoim O motivo que a trouxe A esta festa E ele nunca mais esquecerá desse dia Pois Ficará marcado na memória dele para sempre Procurou se controlar mais um pouco Antes de abrir a porta E assim que colocou a mão na maçaneta Ouviu alguém batendo na porta Jennifer falou Já estou saindo E ouviu Uma voz ríspida respondendo Sai logo daí garota Pois eu quero usar o banheiro Jennifer pensou Isso não pode estar acontecendo comigo Só falta ser a Margot Só falta ser a Margot Pois ninguém aqui fala assim Que sotaque feio E começou a rir Deu um tempo Deu um tempo Tirou o relógio da bolsa No próximo capítulo O título será O calor humano Aquece a alma Até lá Até lá E aí E aí